Olha seus olhos no escuro me dá Se eu fosse a obra por você no dia da maçã É que eu ser crente, fala de um jeito importante Veneno, dança, calma novamente Conta a gente triste, rapé, eu vou te tocar na hora de enriquecer De novo, calma no meu teu beijo, me embrago, me atila Eu atento a quem me acende, me apego a deixar Isso é cura do meu ascendente Eu te dou a toque de iludo Não vai gozar, tô querendo tudo Teu beijo me embrago, me atila Eu atento a quem me acende, me apego a deixar Isso é cura do meu ascendente Tô aqui na na, nesse caso escuro Pode chegar, já tô de duro Não importa, não vejo, me pego de lado Não esquece da frente Minha pele é tão cura do meu ascendente Teu pecado nos custa um do paraíso Porque tudo que eu gosto é proibido Vem que eu sei que tô se amarra no perigo A gente combina, tipo fogo e gasolina Uma, duas, três